Música Ei gente, tudo bem com vocês? Alzira aqui, quintal da Zizi Meu povo, esse vídeo de hoje vai ser para aqueles que amam orquídeas Eu quase morri ali, gente, diante de tanta beleza Então minhas inscritas e inscritas aí que vivem dizendo assim Zizi, eu tenho uma fraqueza pelas orquídeas Esse vídeo é para vocês e para quem também não tem nenhuma fraqueza vai passar a ter Porque eu estou aqui querendo levar todas Então estamos aqui no Orquidário Nego Plantas Está aqui na cidade de Marechal Floriana, é isso Letícia? Bem pertinho de Domingo Martins Fica na Serra Capixaba Muito lindo lugar E eu convido vocês a entrarem comigo aqui, ó Para conhecer esse lugar lindo Aqui é a entrada aqui, ó É do lugar Que eles colocaram esses dois alfinetes maravilhosos aqui, gente Olha que lindo Está cheio de sementinha, Letícia Olha que lindo que eles fizeram aqui a entrada Tem croto, né? Tem croto, né? Porque croto aqui na região tem muito, né? Esse aqui não tem valor, não tem preço Quando a gente pergunta, mas olha que lindo que está Aquele ali você não tem não Esse aqui a Letícia já está mostrando aqui Esse é o último Que eu não tenho Olha que lindo esse, né, Letícia? Lindo, ó Esse aqui o inscrito mandou Esse aqui o inscrito mandou para mim Lindo A Letícia já vai bater no olho, já vai sabendo o que eu tenho e o que eu não tenho, tá, gente? Aqui, ela fez um tronco com epícia Olha ali, que coisa linda que está Ou conhecida como tapete de rainha Olha que lindo Nesse lado, olha o tamanho das palmeiras Olha que lindo aqui E essa palmeira rafios que já está chegando lá no teto Lindo, né? Vamos entrar? Vamos entrar Vamos convidar o pessoal para entrar no paraíso Olha que coisa mais linda, gente É assim, não é só orquídea Ela tem outras plantas ornamentais Mas, na verdade, é um orquidário Mas tem antúrio Olha aqui para vocês verem Tem antúrio Mas hoje eu vou focar mais nas orquídeas, tá? Mas tem outros Tem calanchoi Tem calandiva Tem... Como é que chama essa, Letícia? Não lembro Não lembro agora Será que ela falou que era da vovó? É Chefrelha Chefrelha verde E orquídeas Mas vamos focar aqui Que tem cateleia, gente Que eu falei que eu vou levar Sabe quanto uma cateleia aqui, gente? 50 reais, gente Tem ela sem flor Que disse ela que com cores lindas Que você consegue de 30... Tá cheirando Olha o cheiro Que você leva de 30, 40 reais Se você levar sem flor Com flor, assim, tá? Saindo a 50 Nos cachepôs é 80, 100 Nos cachepôs como essa aqui Deixa eu pegar um cachepô aqui Só para mostrar Esse cachepô aqui é 80 reais Mas olha que coisa mais linda Deixa eu chegar de perto É Nos vasinhos 50 E nos cachepôs tá saindo entre 80 reais Essa daqui é 100 reais Mas já tá prontinha Ela disse que esse aqui leva o nome do fundador do refrigerante Coroa Foi isso que ela falou Foi isso, né? Como é que é o nome? Catileia Calce Vem cá pra eu poder te apresentar Quer conhecer? O pessoal te conhecer Ela tá no que aparecer, sabe, gente? Mas tá aqui me dando Me falando aqui sobre É Calce Que chama? Catileia Calce Calce Essa aqui, gente Tem o nome do fundador do refrigerante Coroa Que é uma marca aqui do Estado Espírito Santo E que chama Catileia Calce Olha que linda Parece que a gente viu ela lá na Célia Não viu, Leu? Uma parecida com essa Parecida Muito linda Olha aqui Eu falei com a Letícia Que eu quero uma dessa Olha aqui Quero uma dessa Quero uma dessa Olha aqui 50 reais Fala se a Zizi tá exagerada de querer levar Vocês levariam também Quero nem saber Essa chuva de prata aqui é quanto? De ouro Essa pequenininha tá 30 Gente, essa chuva de ouro aqui, ó 30 reais Não vou querer levar também Meu Deus, tem que vir com dinheiro no lugar desse Ou o cartão vai O limite vai todo embora Gente, vem com cartão de crédito aqui Com limite bem alto Que se vocês não tiver dinheiro pra levar no débito Leva no crédito, gente A gente conversa aqui E ela divide Vocês lá Fazem alguma coisa Mas leva, tá? Leva Vocês vão amar Olha essa, Letícia Olha o miolo Diz Que coisa mais linda Gente, eu tô assim O cheiro, né? O cheiro Vocês não tem ideia Essa laranja é linda Essa laranja é linda, né, Le? Olha que coisa mais Vânia, querida Minha amiga aí da Argentina Eliana Machado Que disse que ama as orquídeas Eliana Olha pra vocês ver Dalva, minha amiga querida Que ama as orquídeas Dalva, você precisa vir conhecer essa cidade Dalva Vim nesse orquidário, minha amiga Você que tem um monte de parente em Vitória Vem aqui conhecer Você vai amar Você vai querer levar todas Olha aqui Bora lá do outro lado Vamos rodear, né, Letícia? Gente Aquelas Faleonópolis É Faleonópolis? A Faleonópolis tá quanto, amiga? Fala pra mim Essa tá 40 reais Essa aí já tá acabando, né? 40 reais, Letícia Olha aqui, gente 40 reais, gente Olha aqui Que linda Olha aqui Foi parecida com essa Que vocês me deram Pra gente de aniversário? Foi Olha que linda Aquela É Essa aqui também tá linda Essa é quanto? Essa bonitinha aqui Essa tá na cachepola Tá, tá no cachepola Tá não Tá não? Tá no cachepola Não Tá no vasinho Tá no vasinho Tá 50 reais 50 reais Essa é 50, Letícia Mostra pro pessoal Essa é 50 Essa é uma catileia também? Gente, é muito diferente, né? Olha uma aqui, Letícia Já pra dar flor, ó Olha aqui Essa aqui é catileia Essa é catileia também? Eu também É Essas no cachepô Quanto você disse? 100 reais Mas olha o tamanho, gente Que coisa mais linda Olha ali lá Meu Deus As no cachepô, então, assim Tá na faixa de 100 reais Olha essa, Letícia Tá bem no jeito Olha o tamanho dos cachepô É só chegar e pendurar Né? Pra quem tem orquidário 100 reais também, ó Então ela tá falando com a gente Que as que estão no cachepô É 100 reais As catileia As que estão nos vasinhos É 50 E tem a sem flor Que tá entre Tá tudo nessa faixa De 30, 40 reais Aquele tronco lá Sim, vamos caminhar Olha aqui Essa aqui tá 90, ó Mas olha o tamanho já criado, ó Tá vendo? Olha aqui, Letícia Já nos tronco, ó Nos tronco Olha que você vê Olha que ele nos tronco Vai ter as cores, ó É E assim, gente, ó Tudo identificada Todas, todas, todas A Letícia tá mostrando aqui Que você, se quiser levar Com flor, você leva sem flor Se você quiser levar Com flores, você leva com flores Vamos caminhar mais pra cá, Letícia Porque tem uma variedade Muito, muito, muito grande Essa daqui é o que? É o simpítio? Ó, amiga Depois, se você puder Você vem aqui pra gente Perguntar você Dessas aqui Aquelas ali Essas aqui Tem uns nomes Que o pessoal dá Não sei se é simbítio que dá Aqui Olha aqui Que linda Vê, Letícia Acho que já apagou da platinha Aqui É dendróbrio É dendróbrio Essas aqui são as dendróbrios, ó Não tão floridas ainda, né? Porque as orquídeas é assim Enquanto umas estão floridas Outras já perderam as flores Só com a platinha Aqui quem tem aqui, bromélia É, aqui embaixo, ó Tem as bromélias Olha que lindas que estão Olha a cor, Letícia Da flor, ó Chega perto aí Pra mostrar pra eles Olha aqui Esse daqui É catileia também Tá vendo? Tem muita catileia Olha o rabo de macaco Olha o tamanho Desse vaso de rabo de macaco E ela botou num vaso fundo Você viu, Letícia? É melhor, né? Essas aqui é o quê? Não sei Eu sou ruim pra poder Pra poder Ela tem catio aqui também A suculentazinha Tem esse bichinho aqui Que dá a florzinha amarela Né? Linda Assim Precelírio da paz Vamos caminhar pra cá Tem a glau-nemas aqui, ó Olha aqui Que coisa mais Olha que linda assim Esse antúrro É diferente Esse vaso com esse bonitão Diferente é quanto? Eu tenho a muda na beira Que tá 50 reais Ah Essa aqui é a matriz Aí você tem uma muda Que é 50 É Aqui Ah, esse aqui 50 reais Mas ele é bem diferente Foca aí, Letícia É uma turma japonesa Nunca tinha visto Lindo Então se você quiser uma muda deles Ela tem por 50 reais Olha E tem dois vermelhos Ai, tem vermelho Rabo de macaco É pra vender ou é sua matriz? Rabo de gato Rabo de gato É 300 Gente Olha que coisa Gente, 300 reais Você chega e leva Esse bonitão já prontinho aí Né? Tem que vir de caminhonete Né? Pra poder não sofrer Lindo Nesse tamanho aqui é quanto? 150 150 Que aquele lá é de gato Esse é de macaco Esse é de macaco É Lindo Olha aqui, Lê Olha aqui Esse lindão Esse tá à venda também? Não, esse é sua matriz Eu tenho dele lá em casa também Só que o meu Eu fui deixar pegar sol Tava morrendo Não gosta de sol Né? Como que você conhece ele aqui? É o cargo do parafuso Cargo do parafuso pendente Né? Tem gente que chama ele de rabinho de porco É Uma música Semana me falou Sim Ele tem outros nomes Esse seu florio esse ano Que o meu deu florzinha Bem pequenininha Né? Essas assim Quando tá assim Quanto que é? É rara As raras, né? Você disse que é nativa aqui da região 60 reais Esse é um tipo de cateleia também? Cateleia rara 60 reais Quando tá sem flor Mesmo sem flor ela tá nesse preço E com flor também? Com flor também Com flor também Com flor também E essa aqui você lembra a cor? É rosinha bebê É rosa Gente, que coisa linda Mas os preços Tá tudo nessa faixa de 60, 80, 100 reais Claro que você deve ter umas mais raras que é mais caras Que depende da dificuldade Que depende da dificuldade Né? Olha aqui Tem marantas Aqui Pequenininhas assim Você vende as multinhas de quanto? 20 reais 20 reais Essa é falenópolis Sem cor identificada Você não sabe as cores Esse aqui é o que? Um tipo de orquídea? Eu não sei o nome dessa planta Que linda A florzinha dela parece uma violeta Deixa eu perguntar pro pessoal aqui Pessoal que me segue aí do Brasil afora e até fora do Brasil Vocês conhecem essa plantinha? Ela disse que não lembro o nome nem eu Não nunca vi Diz que dá a flor igual violeta? Ah, tá Mas é linda, né? E a folha é variegata, né? É Linda demais Bem diferente E aquela orquídea ali no tronco? Fala aqui Aí Essa aqui Essa é uma lélia chantina Lélia chantina É nativa nossa É nativa Quanto que é uma bonitona dessa no tronco? Dalva querida É uma planta que está em extinção Sim É uma orquídea que está em extinção Não, é um tipo de catiléia nativa Não Lélia Lálélia 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 Santina Fala? Santina Santina Tá em extinção então essa 500 reais no tronco Olha Quem gosta não tá nem aí É raridade Leva uma raridade dessa pra casa, né? O vaso assim é quanto? Do Antônio 40 reais Tô boba Tá, meu povo? Olha aqui, gente Ó 40 reais Tá? E assim, lembrando que nós passamos lá em Guriri Um vasinho pequenininho Era 50, 60 reais Aqui você leva um vazão desse por 40, tá? Lindo Olha que coisa mais linda Esse também Nesse tamanho aqui tudo é 40 Qualquer cor Lindo Olha o cheiro de viado lá Lindo Aquela ali É qual? Olha que bonitinhas Não, e o cheiro? Essas dessas é as raras, né? Que a gente quase não vê Mostra de perto e lê Cheira? Cheira Deixa eu ver esse cheiro É as outras Olha que cheirosas Olha aqui Olha que linda Olha o chifre ali A Letícia também fica bestinha Quando chega assim Ela também é perdida também Olha o chifre de viado Que lindo que tá, gente Olha o chifre A senhora não mostrou essas aqui? Ainda não Mas vou chegar nelas Essas aqui O cachepô é 80 Quem quiser levar um cachepôzinho Acho que o moço levou a laranja Que você queria Ah, não acredito Aham Eu tava olhando Não tem outra não? Acho que não Ah, eu podia ter separado, né? Posso Quer ver? Acho que levou Bora ver Ah, não Levou Ah, ela era Tava aqui no meio, ó Ah, não acredito Olha lá Do outro lado, né? Do outro lado tem laranja Eu vou logo separar Mas não é laranja igual aquela não Ah, agora já era, né? Você acredita que o rapaz Levou a minha laranja Você tem outra dela, não? E agora? Era laranja diferente, cara Deve ter separado Ele foi nela Porque esse rapaz Já veio ontem aqui Eu não acredito Chegou e ele já pegou aqui Aí eu até pensei Oh, Letícia Você deixou levar a minha Oi, será que ele Que eu tomasse da mão do moço? Tomasse da mão dele Se eu tivesse visto Eu falava Essa é minha Deixa ela aqui Mas não Não, mas eu ia pegar Minha roupinha Vou separar Qual que eu separo Dessas aqui? Essa aqui? Essa é bonita Essa? Já separo logo ela? Olha, aquela ali Essa tem duas flores também Essa acho que é da mesma, não é? É da mesma? É igual É igual? É igual Qual que eu levo? Olha o cheiro É cheirosa Essa tá mais bonita Vou levar essa Pode separar Essa não é de 50 Não, é de 60 Tá, e qual que é de 50? Essas aqui Mas leva essa Vou levar essa 10 reais de diferença Vou levar, pronto Minha câmera girl Vou levar Tá na promoção Só assim Tá, deixa eu passar pro lado de lá Pra gente pegar Eu acho que é um fogo Tá bonitona Foi embora Você não tem outra não? Aí, perdida Aí no meio, não? Não, não é? Pode até Mas não tem mais nada Com o botão Amarela Vou levar pra pegar outra Amarela Tem problema não Eu também não Eu falei que ia levar Mas não separei Vou levar essa, né, Lê? É, tá bem Gente, já tô separando as minhas Antes que venha um espertinho aqui Carrega a minha Leva a outra Leva Como se leva um bebê Deixa eu ver mais Bora lá, doutor Vamos ver se eu acho mais alguma De cor diferente Pra eu poder levar Bora Esse aí tá 70 Esse é 70 Olha Olha o cheiro Cheira Olha o cheiro Gente, sente o cheiro daí, meu povo Olha Meu Deus do céu Agora eu achei linda essa dali, ó Será que é quanto? Dependendo do valor Dependendo da quantidade Você dá desconto Já que Sim, tá Essa é quanto? Essa tá sequência Tá Essa é linda Não é invenção? Ué Espera aqui, Sarah Deixa ela aqui que eu vou pensar Tem mais dela Olha, tira ela daí Ela é a única Mas olha essa Mais escurona assim É só ela A gente não sabe Vou tirar ela daqui Vamos ver se o Roberto Me dá uma separada De presente Cadê ele? Tô separando mais uma, gente Olha, meu povo E o cheiro Meu Deus, olha o cheiro, Notícia É chorosa Gente, um lugar que é muito perfumado Vou separar essa também Gente Eu tô muito chique, meu povo Acho que a buguevilha vai ficar pra depois Depois eu compro buguevilha Porque acho que hoje eu vou levar a orquídea Tava atrás de buguevilha Sim, eu vim atrás de buguevilha Essa é 80 Essa é 80 Tá no cachepô, né? Tá no cachepô Essa daqui não tem preço Essa aqui que tá aqui nesse vasinho é quanto? Essa não tá no cachepôzinho, não Essa é 60 Essa é 60, gente, ó Olha que lindo o vaso dela Por 60 reais Bora caminhar mais, Letícia Mostra essa Essas bonitinhas aqui Que espécie que é? É 51 Ah, é 50 reais Olha que lindas Que coisa linda Olha aquela ali na frente Que é o formato de uma estrela Qual é? Essa penduradinha aqui Essa aqui? Não, a gente não Ok, mamãe Cadê? Ai, gente Que linda Essa que o pessoal chama de sapatinho Estrela da República Estrela da República Nunca tinha ouvido falar Isso é novidade pra mim Que coisa mais linda Essa tá linda também Essa amarela Eu não separei uma amarela dessa pra mim, não Separei, né? Que ela vai igual Não é igual essa? É igual, Leia? Ô, gente, a laranja Eu peguei uma dessa? Pegou Peguei, né? Vamos caminhar mais pra cá Essa daqui Essa bonita aqui Aqui tá no cachepô Essa é R$80 Essa é R$80 Olha que linda E tem assim, Letícia Que ela separou Essa aqui você falou que é R$30 No vasinho assim, pequenininho, né? Essa de esquerda 30 aqui, Letícia Grandona Grandona É nativa, ela falou É quanto que é um tronco assim que você vende? R$500 do tronco de cartilé Mas olha o tanto de muda que tem aqui Se a pessoa tiver coragem, se a pessoa tiver coragem de fragmentar ela, você tá doido Eu não sei se eu teria coragem, não, né? Mas vamos caminhar mais Essa aqui, que espécie que é essa? Essa é a estrela da república É a estrela, que é rara Linda demais Estrela da república E ela gruda, elas nos tronco O que você usa? Dá uma dica de fertilizante pra gente Eu uso um produto japonês que chama Viagra das Orquídeas É? E onde a gente acha Viagra das Orquídeas pra comprar? Sonson É? Vem de São Paulo pra mim até o Rio E funciona mesmo? Brotação e floração E como é que faz? Tem um site que entra? Não Como é que... Gente, a gente tinha que descobrir uns negócios desses Pra poder fertilizar elas Pra dar o resultado mesmo pra elas E eu nem sempre que uso esse produto que é japonês Não conta, né? Mas tenta descobrir, tá gente? Ela diz que usa, chama Viagra das Orquídeas E vem de São Paulo Se alguém souber que mora em São Paulo, que segue a Zizi Que tiver conhecimento Fala aqui nos comentários pra poder a gente ir atrás Aquela lá, pendente lá E isso aqui é um tipo de orquídea também? Também Como é que chama essa? Essa é uma celogine Celogine É bem diferente, né? É amarela com a bela Misericórdia Imagina a lindeza quando isso dá florida É pequena, né? Mas o formato dela em si já é muito bonito, né? Esse tronco Os troncos tá tudo na média de 500 reais E aí, Letícia, mas tem tilangues Ah, tem um aqui só de tilangues, ó As bromélias, ó Então os troncão, assim, com várias mudas Até gente que quer revender, que quiser comprar e fragmentar Ah, pode também, né? Se quiser, né? Então tem um... Vamos pra aquele lado de lá que nós não fomos mostrar lá? Bora A senhora não mostrou dessas bancas direito Aqui Não, dessa aqui Aqui, da banca As floridas As floridas Aqui Essa aqui Deixa eu perguntar ela quanto é que é Que já tá perdendo Essa aqui perdendo a floração é quanto? Essa aqui tá 30 reais 30 reais Olha aí, gente Gente, fala pra nós aí nos comentários Que a proprietária aqui Eu vou pedir ela pra repetir o nome de novo Letícia, guarda o nome dela aí Fala seu nome de novo aí Olinda Olinda A Olinda Vai ler os comentários desse vídeo Sabe? Faça comentários bem carinhosos aí Sobre o orquidário dela Que ela vai tá vendo os comentários Essa 30 reais Fala-se na região de vocês Quanto é que é Quanto vocês plantam O que vocês acharam Eu achei o preço incrível Porque lá na minha cidade Qualquer plantinha dessa É 70, 100 reais Pequenininha Então fala pra nós Ela diz que essa já faz a 30 reais Essas que é 50, 60 Ela é cento e tanto Sim, é essa aqui Essa aqui, Olinda Não vou esquecer mais É a Laélia Chantina Laélia Chantina 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 Essa é quanto? 50 50 reais É nativa Nativa, gente Olha pra vocês verem 50 reais Linda Olha o enraizamento Que coisa mais linda Mostra aí, Letícia Pessoal Gente, você Ainda mandou dessa Essa daqui também é diferente A minha escrita mandou dessa pra mim Sim Você sabe o nome? É muita coisa pra gravar, né? Ela tá ali? Tá ali Ela tá ali Ela é linda É porque, gente Olha o tamanho desse orquidário Vê se ela vai conseguir lembrar tudo Olha que linda Essa aqui são as Vandas? As Vandas Tá As Vandas custa quanto? Você inflou assim? 120 A Vanda é mais caro, né? Gente, 120 reais uma Vanda Essa foi no botão Aquela de lá E a azul A primeira azul A primeira azul A Letícia Você não quer dar uma Vanda de presente azul Pra sua mãe, não, Letícia? 120 reais, Letícia Quanto nós vimos a Vanda lá em Guriri? 220? 200 190 É 199 Foi Que a gente viu Qual que vai sair, Floé? Azul Misericórdia, hein? Jesus amado Que cheira Você tem que vender alguma coisa pra vir pra cá Eu acho que eu tinha que vender um bocado das minhas plantas, gente Pra arrumar dinheiro pra comprar orquídea Fala Eu não sei não, viu? Mas eu, olha Eu acho que eu vou ter minha primeira Vanda da vida O que vocês acham? Aí minha amiga Vânia disse que tá com uma lá pra mandar pra Zizi Então eu vou ter duas Vanda Olha que linda Gente do céu Aquelas lá, daquele canto lá Ai, eu fico meia bem Tá onde, Letícia? Ali Que Letícia vai enxergando assim Quer mostrar Vai mostrar umas flores Olha aqui Flow, gente Flow Pra quem gosta de flor Essa lindinha aqui é quanto? Fala 60 reais É uma catileia híbrida Híbrida, gente É uma catileia 60 reais Linda, né Letícia? Deixa eu focar Que cheira Irmã Cidalva Vem aqui comprar, irmã Cidalva Pra você revender aí, amiga Olha pra vocês verem Que coisa linda As catileia 60 reais Essa daqui, ó Irmã Cidalva Ela tem uma floricultura É uma irmã da igreja E ela tem um viver Da região Ela vende As plantas dela Com preço muito Ela tem muita folhagem Muita coisa, sabe? Mas que quando chega pra gente lá Já chega com um valor muito elevado, né? Mas muito linda Olha que as folhagens aqui Tem folhagem Tem bromélia Tem as bromélia Olha que coisa mais linda As bromélias aqui, ó Olha aqui Esse filodendro dela Que lindo que tá Eu tenho um desse E meu sonho é ficar bonito Igual esse seu aqui também, ó Esse aí é o do Rio É, é o Pink Prince, né? Tá, Letícia? Olha como é que o dela já cresceu Eu acho que eu vou comprar um tutor daquele Que ela colocou um tutor, ó Você viu que lá vem De tipo de fibra, né? Ficou bem bonito Aqui mais bromélia Aqui Mais bromélia Olha a cor das bromélia, Letícia Tem laranja assim, ó Tem avermelhado Gente, desse lado aqui Tem muita folhagem também Olha aqui as Olha o tamanho que tá essa aglalneima Linda, né, Le? Linda Antúrio Já grandão assim os vasos, ó Ai Aqui Ela tem um pouco de suculenta E cactus Olha aí pra vocês verem que lindas Ai, estrelinha Cheinha de flor Deixa eu perguntar ela Quanto que tá um desse aqui Esse vasinho aqui Tá quanto? Esse tá 100 reais 100 reais, Letícia Tem um da perina Sim, mas tá repleto de flores, né? Eu não lembro o nome deles Eu tenho uma pequena coleção deles Mas tá bem linda Gente, que coisa mais linda Tipo a flor de seda, né? Parece também Dama da noite, não é? Parece com a Dama da noite Que linda Parece um hip-sar Tá pra venda Tá Tá Quanto que é um vaso? 200 reais 200 reais 150 150 é esse Do mesmo, só que tá sem flor Você não tem mudinhas pequenas Em vasinhos pequenos Tem umazinha ali Tem umazinha ali Quanto é aquela umazinha ali? Só nem se passar 30 Ai, gente, que coisa linda Mostra pro pessoal, Letícia O tamanho dos botões E essa abre de dia, né? É É um tipo de hip-sales, gente Olha Parece hip-sales Sim Olha, mais orquídea Tem mais orquídea Olha, mostra essas bromélia aqui Quanto que são essas bromélia aqui? Bromélia 50 reais 50 reais Olha, gente Tava de cento e tanto lá em Buriri, né, Leila? Aqui tá de 50, gente A bromélia já florida Olha que coisa linda Singone assim O singone, você vende o vasinho de quanto? 40 40 reais Singone Essas Essas aqui, que espécie que é essas aqui? Essa é a catileia cheleriana A catileia cheleriana Cheleriana Não consigo falar Fala aí, Letícia Cheleriana Cheleriana E essa é o quê? Nativa também? E essas estão quanto? É quanto? Essas estão 60 Tem quase de 50 Essa aqui eu acho que é uma cerulha Cerulha tá 60 também 60, 50 reais assim Sem flor, né? Letícia, repete Você consegue repetir? Celúria No meio de novembro Ah, entendi Essas aqui, que espécie que é essas assim que a folha é diferente Tem o tal do Simbidio É Simbidio que fala? Simbidio Simbidio Não dá, né? Simbidio Qual a outra que tem os nomes que eles falam? Tem Simbidio Tem Tembidobro Bendobro, né? Ah, tá O que mais? Olha que linda Olha que linda Essa é quanto? Não dá pra ver o preço Essa aqui é quanto? Ela tá atendendo o telefone Essas aí estão vendidas Ah, já estão vendidas Estão vendidas Está separado Olha aqui Que linda Essa é diferente Essa é a Minnie Essa é a Minnie Com a estrela de Adão Essa é Linda Você tem dela pra vender? Letícia quer saber se você tem dessa pra vender Solenáutico É Você tem dessa aqui pra vender? Não Eu ganhei essa muda E agora já vamos poder começar a fazer, né? É Se tivesse, você já ia querer levar? Gente Eu descobri essa lindona aqui Que disse ela que é um Dendobro Que disse ela que tá uma plaquinha aqui Não vender Essa aqui ela não vende E disse ela que essa é difícil pra propagar, né? É Mas olha que coisa mais linda, gente Olha a delicadeza E disse ela que o ano todinho florindo Quem não quer ter uma planta dessa? O ano todo O ano todo Olha que coisa mais linda Até eu, né, gente? Eu queria uma plantinha que fica O tempo todinho florindo Mas aí faz a diferença aqui também Do seu viver Toda hora que o pessoal chegar tem flor Sim Olha o cheiro Muito bom Olha aqui pra vocês ver a diferença Essa samambaia havaiana aqui Cheinha Tá 20 reais Você põe ela num vasinho maior Rapidinho Ela tá enorme Mas ela já tá muito cheia, né, Lê? A chamidória também aqui, ó O vasinho da chamidória Tá 20 reais, gente Porque assim Esse vídeo Eu foquei nas orquídeas Mas ela tem muitas folhagens Tem plantas maravilhosas Então você vai poder chegar aqui Escolher o que você quiser Tem 100 flores Que ela vende uns vasinhos Com preço menor Que se você quiser levar 100 flores Você vai levar 100 flores Ela é ótima Não quis aparecer, né? Que nem todo mundo é aparecido Assim, igual Zizi Mas que vocês já estão acostumados Né, meu povo? Então é isso, gente Mas vim aqui conhecer Orquidário Nego Flores Nego Flores Nego Plantas Nego Plantas Tá aqui A gente vai deixar o endereço, né, Lê? Vocês têm Instagram também, né? Vocês têm Instagram aqui da loja? Mas tem no Google Tem no Google Tem no Google Vocês chegando também aqui na cidade Chegando em Domingo Martins Subindo, né? Subindo aqui Chegando aqui na cidade de Marechal Vocês vão achar de cara Porque a gente já passa assim, olhando Tá à esquerda, né? Subindo Tá à esquerda de quem vem de Vila Velha Né, Lê? Que vem de lá De Vitória Vem de Vitória Tá do lado esquerdo, gente Eu, por exemplo Fico de olho nas beiras da estrada Tá? Olhando o que que eu vejo De viver de suculenta De cacto E de orquídeas Que foi esse aqui Que a gente descobriu Pediu ela carinhosamente Deixou a gente gravar pra vocês Que eu sei que vocês amam E com muita gratidão no coração Tá? Vou encerrar esse vídeo Assim com o meu coração Grato Primeiro Agradecida a Deus Agradecida a vocês Os novos inscritos Hoje Eu respondi algumas pessoas No Instagram Que disseram Dizir Sou nova no seu canal Muito obrigada pelo carinho Por estar chegando Por estar compartilhando Os vídeos Compartilha bastante Esse vídeo Pra chegar em mais pessoas E se você não é inscrito E se você não é inscrito No canal Quintal da Zizi Se inscreva E vocês passando E vocês passando pela região Vem aqui conhecer E leva suas plantinhas Pra casa Eu vou separar As minhas Bonitinhas ali E depois eu mostro Pra vocês Tá bom? E é isso Que Jesus abençoe você Sua casa Sua família Que ele entre dentro Do seu lar E te dê muitas bênçãos Tá bom? Fiquem com Deus Fiquem na paz E até o próximo vídeo Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo